Oh, moleque! Você pensa o quê? Que a infância ainda tá aí? É isso? A infância foi há 40 anos Eu também quero isso Se vocês não fizerem, mamãe, deixa o meu Se vocês não fizerem, mamãe, deixa o meu Se vocês não fizerem, mamãe, deixa o meu Ana, cuidado! Não vai sozinha, não Vai muito no pau Por isso que tem que ter o chinelo na mão Vai! Agora sim Tchau, tchau!